Chegou o tubarão, o predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí papai Tá ligado né? Assim ó, assim ó Morena safadinha, hoje nóiva quebra cama Chupa o bico do seu peito, dou tapar nessa piranha Boto de lá da calcinha e foda o foda pra caralho Vou olhando nos teus olhos e dando tapa nesse rabo Ele olhando nos meus olhos, me enxergando com vontade Estanteante é um absurdo quando na minha bunda bate Passar de leve a língua no biquinho do meu peito Jogar de lá da calcinha, me socar daquele jeito Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até a gente quebra a cama Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até a gente quebra a cama Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até a gente quebra a cama Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até a gente quebra a cama Isso é o Tubarão e MC Morena pra bater no paredão aí papai Atualiza teu P-Drive Falou Tiago em CDs, divulga nois Paredinha do guardinha, coça, pancadinha sem depressão Tô junto, assim ó Morena safadinha, hoje noiva quebra a cama Chupa o bico do teu peito, dou tapa dessa piranha Boto de lá da calcinha e foda o foda pra caralho Vou olhando nos teus olhos e dando tapa nesse rabo Ele olhando nos meus olhos, me enxergando com vontade Estanteante é um absurdo quando na minha bunda bate Passa de leve a língua no biquinho do meu peito Joga de lá da calcinha, me soca daquele jeito Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até a gente quebra a cama Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até a gente quebra a cama Chegou o Tubarão, o Predador dos Faredões Ha 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 Em nome da Produtora 2F Vem com Produções Explodiu, hein Tchau Tchau